Eu me quebrei inteiro, né? Tiro de peito e pôr na testa, velho. Eu sofria gordofobia no pânico. Uma vez a Sabina namorou com Carlinhos. Ela foi zoar ele e falou que fazia fio terra nele. Eu não ia muito com a cara da Nicole. Eu achava muito... Você é bunda mole, Rabinho? Vai te catar muito a besteira. Você quebrou de quebrar osso? Costela. Quebrou costela aonde? O cara subiu em cima de mim, pulou, quebrou a costela. E eu tomei picada de abelha na boca. Minha boca ficou desse tamanho, cara. Eu gravei com bolinha e na hora não dá, né? A abelha picou, não deu nada. Que bosta, puta matéria bosta. Tchau, gente. Fui pra casa, no dia seguinte ia gravar uma matéria com os bombeiros de São Paulo. Cara, a hora que eu acordo, irmão. Olho, a boca. Enchou tudo, cara? Tudo, cara. Eu falei, gente do céu. Liguei na hora pros caras. Falei, gente, olha como é que eu tô. Não vou conseguir gravar, meu. Ah, os caras foram te gravar pra finalizar a matéria. Não, não, depois gravaram. Rabinho todo se cagando. Não sei se eu vou, mas é legal. Eu falei, ah, uma matéria. Falei, meu, deixa de ser bunda mole, eu faço. Porra, eu faço a porra, vai. Você é bunda mole, Rabinho? Vai te catar. Aí fiz, os caras amaram. A gente tava indo com a TV e tal, tava fazendo, os caras não ficam. Eu queria ter saído um ano antes. Beleza, vamos continuar. O que que te segurou? No final de 2017 acabou a TV. Eu falei, então é a hora, cara. Você não tá satisfeito com o que você tá fazendo? Vaza. Não interessa o que é. Mas é um bagulho que você não tá satisfeito? Cara, vai embora. Só vai piorar a coisa. Você vai fazer mal feito. Coisa política, um tema que não me atrai, sabe? Eu não posso chegar lá e dar umas puta gargalhada na cara do Bolsonaro com tal dele. É, não dá, cara. E nego lá, não, porque a CPI, não sei o que. Mas eu não entendo um caralho, irmão. Não entendo nada. E eu, bicho, no celular, jogando Angry Birds, cara. Os caras não é bola, eu é. Você tá entendendo? Não, não sei nem o que vocês estão falando, cara. Falei, ah, pra mim já deu, cara. Eu gosto de falar merda, encher o saco dos outros, dar risada. E com político você não pode brincar com, né? Será que não, cara? Ah, hoje em dia pode, irmão? Sei lá, cara. Você é corajoso, né, irmão? Não sou tão corajoso que nem você, não. Tenho vontade de falar uns negócios, mas eu fico de boca fechada. Segura, segura. Ah, seguro. Eu com política, religião, as coisas, eu não mexo. É mesmo, cara? Não mexo. É isso, mano? Não gosto. Achei que você era espírito livre. Cara, eu, assim, eu, tem coisa que eu até sou, mas tem coisa que eu não mexo, cara. Mas eu sinto falta do pânico, velho. Assim, da convivência, tá, depois almoçar todo mundo. Porque a gente dá muita risada, cara, na Dirce. Mas, assim, era muito divertido. A gente nunca tretou, Rafinha. Nunca, nunca tretei com o Emílio. Mas lá dentro já teve treta entre... Treta de trabalho, irmão. Sim. O Emílio sempre foi muito exigente, sabe? Faz essa matéria, então faz bem essa porra, seu merda. Vai lá fazer qualquer coisa que vai ficar uma bosta. Na época nossa foi que a gente soltou um ratinho num balão, não sei se você lembra. Na época do padre do balão, que o padre se lascou todo aquele louco. Fizemos uns testes, soltamos aí. Só que, cara, a gente não mandou o rato embora, velho. A gente não é débil mental de pegar uma bexiga, amarrar um rato numa cesta e mandar embora. Pô, tava preso o bagulho, velho. A outra hora que sai do negócio, você puxa. Mas, nego, acredita em tudo que você faz, irmão. Então, ó, o Bolo e o Emílio só mandaram o rato pro inferno. Hoje em dia, você zoa qualquer coisa. É um rato. Outro dia eu vi uma matéria que eu fiquei sabendo um negócio que eu não sei. Eu sofria gordofobia no pânico. Eu vi a matéria e falei, cara, agora eu tô sabendo, eu vou processar. O seu apelido já é bola. Então, assim, já é uma gordofobia desde que você é de criança. O Bolo foi o Emílio que deu. O Bolo foi ele que deu. Ele deu um negócio incrível. Quanto mais você pega mal, pior é. O cara é Carlos, apelido boca de caçapa. Pinguelo, é qualquer coisa. Tinha ideia que eu sinto seu fegordofobia. Narigofobia. 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 Não tem cabimento. Pô, eu vou alegar narigofobia. Você pode alegar, pronto. Quem das Paniquete era legal? Ah, cara, a Bolina. Bolina é gente boa. A Arícia, gente boa. Uma ou outra. Eu não ia muito com a cara da Nicole. Eu achava muito metidona. Mas o resto das meninas sempre foram bacanas, cara. Vem a Juju aqui e falou que ela tretou com a Nicole. Feio. Mas o programa brincou com isso também, não foi? Adorava, né? Aí você põe a brinca. Tava namorando, você tomou um pé na bunda e você tá sofrendo que nem um cachorro. Você contar pra alguém ali, você vai se lascar que vão te zoar com o microfone aberto. Pro resto da vida. Deu uma época que o Bola tá triste, o Bola tá triste. Bola tomou um pé na bunda. Olha que o Bola tá... Puta, era uma zoeira. Não fala, cara. Não fala. Ah, a outra pegou a namorada traindo. Fudeu, cara. Ah, tô chifrudo. Já roubou isso? Uma vez a Sabina namorou com Carlinhos, um tempão, dois anos. Ela foi zoar ele e falou que fazia fio terra nele. Ele ficou o homem elétrico durante dois anos no programa. Homem elétrico, você é homem elétrico? Ele não sou. É assim que você toma uma dedada. Pode falar. Ele virou o homem elétrico, cara. Porque a Sabina falou que dava dedada nele. Fazia fio terra. Por que ela foi falar? Porque ela lançou à toa, cara. Ela foi sacanear. Ele lançou essa. Ela era zoeira. Tinha um negócio que... Não pode. Ah, isso que é bom. De vez em quando ele usa sutiã de um lado. Pô, o tetão. Ah, o tetão. Fudeu. Isso que é bom. Então eu já me fodi, Carlinhos. Todo mundo se lascava. A gente não mexia com o Emílio, que era patrão. Então eu não mexia com ele. Eu fui brincar uma vez com um negócio de vegano. É que eu botei... O vegano tem força pra vir bater em você? Não é? Vou te matar. O vegano tá em casa, não consegue nem levantar. Não, não. Ele fica um putinho porque você come carne. Eu botei... Gente, eu matei a vaca que tava comendo o capim que vocês comem. Entendeu? Ajudei vocês. E ficaram bravos. Ah, porque não sei o quê. Eu respeito, cara. Uma vez até foi engraçado. Eu até tretei, né? Mas tive uma discussãozinha com a Luísa Mel. Eu acho legal, cara. Eu respeito pra caramba. Cada um... Se você quiser comer cocô o resto da sua vida, você come, irmão. Fica feliz. Não me interessa. Agora, não quero obrigar o outro a ser igual a você. Obrigar. Pode falar, gente, é legal. Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Beleza? Informa, mas deixa eu escolher. Ela foi na rádio e ela queria obrigar vocês. Vocês não podem comer carne. Como que eu não posso, velho? Eu sou um puta carnívoro nervosíssimo. Porque é uma coincidência pra mim, Bob. Porque quando eu olho pra você, eu penso... Esse cara só come salada. Só não gosta quase nada de carne. Imagina, carne, que isso? É isso. Vou pra churrasquinho com os amigos. Quase nada. Um pouco dessa patrulha, ela mais do que é apontar que você faz errado, é que ela quer que você tenha uma conduta similar à dela. Eu concordo com você. Exatamente. Metade do boizinho, beleza, entendo, toma cara. Não só o boizinho, se você fala essa merda que você fala fora de contexto, a piada que desagradou... Aí você tá muito errado, você é um bosta, e ó, o cara não vale nada, porque ele não sei o quê, e é isso mesmo, irmão. Você preferia tomar tiro mesmo? Preferia. Pedrada. De tomar tiro de pente bom na cara, de... Eu fiz o John F. Kelly, tomei tiro de pente bom na testa, velho. Grande bola, obrigado pela visita, irmão. Obrigado, foi uma honra, irmão, tá aqui. Obrigado.